Eu tenho um assunto muito sério pra falar com você. Agora não, brother. Não consigo conversar com ninguém. Tô com muita saudade das minhas dadas. É, mas é sobre isso mesmo. Como será que ela deve estar lá na Disney? Não sei. Pois é. Mas eu tenho certeza que ela vai escrever pra mim. E aí, eu te dou notícias dela. Valeu, brother. Valeu. Dado, você entende alguma coisa de Vale Tudo? Porque eu tô querendo assistir uma fita, mas eu não saco nada, viu? Vale Tudo? Ó, pra quem gosta, essa daqui é super legal. Ai, valeu. Vou levar essa aqui, então. Ô, Marina, por que esse súbito interesse por Vale Tudo, hein? É... A luta na grande cidade, né? Essa violência. Sei, sei. É... Não tem nada a ver com o Romão, né, Mariana? Ah, não dá pra disfarçar mesmo, né, Dado? É por causa do Romão, sim. Peraí, Mariana, eu não tô entendendo. Você chegaram a namorar ou não? Não, Dado. A gente tava... A gente tava só ficando. E aí, não deu certo? Até deu. Mas aí, quando a gente... Quando eu achava que a gente ia começar a namorar, o Romão começou a prestar mais atenção nos treinos do que em mim. E aí... Babou geral, né? É, Babou. Mas acho que no fundo, no fundo, a culpa foi quase toda minha. Eu que fiquei meio... Fiquei meio sem saber como agir. E aí eu acabei assustando o Romão. O que é isso, Mariana? Não tem nada a ver. O Romão sempre foi muito egocêntrico. A Bela sofreu muito com isso. Agora, se o relacionamento de vocês não deu certo, pode ter certeza que não foi culpa sua. Você acha mesmo, Dado? Ah, claro. Olha, se você quiser eu posso conversar com o Romão e de repente vocês... Não, não precisa. Se for o caso, eu vou falar com o Romão. Você já ficou aí me ouvindo? Me ouviu desabafar? Obrigada, Dado. Valeu. Ai, Magal. O Gabriel não tem nada de gay. A gente foi tomar um suco juntos. A Magali, ele me olhava com tanta intensidade. Sério, Magal? Tô falando sério, eu tenho certeza que ele tá interessado em mim. Ele pegou meu telefone, falou que vai me buscar mais tarde lá no sushi bar. A gente vai no cinema. Hum, cineminha, é? Ai, que máximo. Qual filme que vocês vão ver? Aquele das três drag queens dentro de um ônibus? Ah, Magali, não faz isso, né? Não bota essa pilha que você tá me deixando nervosa. Luísa, sua cê tá nervosa porque você não tá 100% segura. É, não tô, mas eu também não sei mais como investigar. Ah, mas eu sei. Mas eu sei como investigar. Ele vai jantar hoje no sushi? Acho que vai. Então formou, Luísa. Você observa direitinho como ele come. Hum. Porque existe uma teoria de que o homem se comporta na mesa como ele se comporta na cama. Você entendeu? Então você fica reparando como ele mexe os pauzinhos pra pegar o sushi, repara tudo isso e tira suas conclusões. Ai, Magali, que teoria mais maluca. Como é que eu vou ligar uma coisa a outra? Eu vou te explicar. Hum. Você vê se o menino, ele segura os pauzinhos firme ou segura assim, entendeu? Ai, você vê se ele jogar os pauzinhos pra trás e comer com a mão é que ele é muito macho. Ah. Entendeu? Não, Magali. Olha, Rabinha, essa revista Busticho Music é fantástica. Se eles não conhecem os Cool Dogs, ninguém mais conhece. Ai, só a Cris mesmo, né, Mãe Cotó? Ela não podia gostar de um pagode, era bem mais fácil.